Opa, estamos aqui de volta com o Bomber Crew, um abraço para vocês, muito obrigado por vocês terem dado essa moral para a gente, vai tudo de bom para você sempre, mas agora, a gente vai agora para o treinamento, é, o avião caiu, tá, diversas coisas, pombos, essas coisas tudo aí, pessoal aí que quer treinar aí, ó, GBlack, treinar o que? Ele é o que? Na verdade ele é, ah, ele é artilheiro, vai treinar como engenheiro, tá, ok. Vamos aqui para a nave, o que a gente tem, tem 8,8, dinheiro, né, dinheiro bom, 8,4, pintura base, é negro, tá, cadê, negro noite, isso, a pintura é essa, tá, tem negócio de muita outra coisa não, ah, motores, preciso de motores blindados, não sei que missão vai ter agora, vamos ver aqui a instituição, vamos ver que missão é que vai ter agora, tá, só para a gente ter uma ideia, Ok, perfeito, 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 já vi mais ou menos uma, mais ou menos uma pesadinha, é, tive que ligar, estou esperando bastante, então, para você não tomar um susto aí, a gente ligou aqui a gravação, vamos lá, tá, motores, tá, eu posso focar em motores, depois focar em torretas? Como é que está a nossa fuselagem? MK3, né? Fuselagem está boa, a gente precisa de... Sistemas, como é que está? 3.000, né, velho? Tá Ahn, cada um desses é 1.250, deixa eu ver aqui, hidráulico É, 2.250 Pra fazer... Melhorar esse sistema da gente, né, pra não quebrar tanto Radar também é bom, porque a gente visualiza ele antes Ahn, de ver a gente, tá MK2 Extintores É, preciso melhorar esse aqui, tanque de oxigênio Tanque de combustível Melhorar a blindagem dele, MK3, tá Tá, vai dar 500, tá Vai sobrar 300 aqui pra gente trabalhar motores 3.000, na verdade Deixa eu ver aqui Eu tô no standard MK2 MK3 Eu tenho um blindado MK3 Que é 1.600 Meu tomo de giro Blindado 4.000 Se eu descer pro blindado Eu vou ganhar mais 400 e eu vou perder mais 250 ali, ó E aí eu não vou colocar, então eu tenho que subir, né Ahn... Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho Ahn, standard de MK4, deixa eu ver É, estão mais blindados 3.600 Ahn, blindado MK3 Eu vou dar mais 900, né 1.600 Complicado isso aqui, viu Meu motor MK3, tá Mais blindado e aumenta o limite de peso da nave, tá Eu vou focar aqui em torreta Eu vou focar aqui em torreta Focar em torreta, depois o motor É, focar em torreta aqui Ahn, 2.600, né 1.50 aqui, ó Deixa eu ver aqui Menos 300 aqui Vou ganhar mais 100 de peso E a munição de cinto vai ser menos 300 Mas pelo menos eu vou ganhar É... Vai ser mais... Ela é bem mais forte É isso mesmo Pra derrubar esses caras com mais facilidade E tá com outro piloto que tá curtindo com nossa cara, né 2.600 Superior Já tá com... Olha aí, 2.50 Perfeita, tá Melhoramos aqui Vamos falar motores Eu preciso de 5.000 lá pra sistema, né gente Hidráulico MK2 é mil Esse daqui MK2, sistema LED Mais 1.250 Vou ver quanto é que sobra lá Pra que a gente não tenha problema, né Ok, vamos pra motores aqui 3.600 Vou equipar os internos, tá, gente MK2, olha aí Os de fora, MK3 Então tá, MK3 aqui Motor blindado, MK2 Dá 1.700 3.400 Dá pra botar os dois Vamos ver Vamos ver Blindado, MK2 Dá, dá Bom, já permissão agora Pegar mais um pouco de dinheiro E colocar os nossos Pega-se daqui mesmo Risco baixo Vamos embora Pegar mais um pouco de dinheiro E também colocar os extintores aí Dos motores, né Ok 5R 6R 7R Vamos lá já Pegar aquela posição ali Que a gente vai mover ali, tá Eu fiz uma merda Naquela outra vez, né Gente Eu coloquei Peguei o piloto Pra colocar Fazer outra coisa Outro papel Que não era dele, gente E aí eu vi Eu caí Que porcaria, né Mas é assim mesmo Esse mesmo A gente vai brincando Vai acertando Vai ajetando as coisas Subi trem aqui Que eu esqueci De outra vez também Já vai pegar logo Essa movimentação aí Eu vou Quando chegar na missão Eu já chamo vocês aí Ok, música mudou Gente Já tem já Caça aqui Aonde, aonde, aonde Aonde Aqui Vamos lá Derrubar esses caras, tá Eles não atiram Porque a nossa torre Tá muito Tá muito Aí, agora começou 5 Se concentrar-se Ela derrubou Olha ele Vamos lá Vamos lá Eu destruí aquela fábrica ali 5 já foi, né 2 Eu já botei o 2 aqui Para o nosso Mecânico Para, olha aí Antiaérea Antiaérea Vai sofrer um pouquinho Sete Sete A porta fechada Antiaérea Nossa, muito tenso Vou pedir para o nosso piloto Para subir um pouquinho Sobe um pouquinho A gente já pegou o alvo mesmo Aqui, um dos, né Muita explosão Tem uns caras aqui, ó Cadê? 3 Estamos subindo Antiaérea Está tensa aqui, gente Olha lá Concentra aí Dispara esses caras aí, velho Ok Nessa altitude A gente consegue Trabalhar bem, viu Olha aí Os caras estão aqui no fundo Aqui, ó Vagabundo Derruba esses caras, velho 0.50 na cara deles aí Chora aí, ó Chora aí, ó Chora aí Bota esse cara para chorar Boa Chora Chora, 0.50 Nossa Erramos tudo O que a gente ia errar, né E aí? Não vejo nada, gente Não vejo nada Eu deu 3 O alvo está ali O alvo está ali Ok, piloto Mergulha agora Mergulha Mergulha aqui agora O ataque é nosso Não pode concentrar, né Estou no 7 aqui agora Abre porta Seleciona a bomba Bombardeiro de mergulho agora Derruba esses caras, velho Prepar o disparo A gente subir de novo, tá Nossa Fogo Fogo na Babilônia aí, ó Solta Solta 3 de frente Mais 3 aqui do lado 6 R 5 R Vai lá Derrubaram Derrubaram 7 Fecha a porta Que não sei o que é que tem aí, tá Ok Dois Conserta ali, velho Derruba esses caras, velho A gente vai voltar, a gente vai voltar Muita, mas muita nave, velho Vamos voltar, vamos voltar, velho Nossa Outro motor que vai praticamente cair Cadê? Sobe Sobe, sobe Sobe, 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 sobe Volta a base, né Então o 7 vem pra cá Vamos voltar a base, velho Inteiro, velho Caiu, velho Dois, vem pra cá, velho Vem, vem logo, entra logo Deixei o cara dentro de casa, né Pega aqui, velho Levanta o cara aí Levanta ele Tenta apagar esse fogo aí Ale, senta aí Senta aí, velho Vai pra lá Vem cá aí Sistema elétrico Dois Conserta aí, velho Seis Vai Cinco Vai Sete Nossa, caiu, né, velho Vem aqui, velho Pega aqui Rápido Levanta ele aqui Vai, 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 vai Vou cair Senta aí Levanta aí Levanta o cara aí Vai, 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 vai Corre, corre Levanta aqui Levanta o cara aí Levanta o cara aí Desce, velho Nossa, acho que eu vou Dois Boa Pega aqui de novo Vai Vai, 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 vai Levanta o cara aí, velho Que tenso, velho Levanta 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 o cara Vamos sair daqui Você pra cá Você pra cá Como é que tá o combustível, velho Você sabe, né Tá Vamos consertar o combustível aqui agora, velho Vai lá Eu sei Não tô vendo ninguém, velho Eu sei, eu sei Desce Vamos agora pegar esses caras agora Estão seguindo a gente, né Conserta aí, velho Nossa, tá tenso aqui, viu Tá tenso, viu Ou bem você fala Ou bem você joga Sete R Seis R Cinco R Dois Aqui dentro, vem Vamos lá Vamos ver se a gente consegue, né, velho Tirou uma foto aí Acerta aí, velho Como é que tem a combustível, velho Tô preocupado com isso Rouba esses caras, velho Senta aqui Você senta aqui Você vai pra trás Que é pra recuperar a vida, velho Nossa Eu vou ter que preparar um Tem que preparar um pouso de emergência Viu, gente Não vou tirar essa foto, não Tem que preparar um pouso de emergência Tem que preparar um pouso de emergência rápido Baixar trem Pouso de emergência Pouso de emergência Tomara que a galera A gente não morra, vamos A gente não vai ter tempo, velho Chegar lá um minuto de combustível Não vai ter tempo, tá Pouso de emergência aí, ó Pouso de emergência No mar Nossa, onde é que ele foi? Pra colina, velho É mesmo Segura, velho Segura Ah, perdemos tempo, tá Tempo Pouso de emergência, velho O tempo de correr O tempo de correr Vamos ver aí Agora é sorte, agora Uma missão que a gente julgou ser fácil, né Olha aí Piloto escapou Metade, metade Vamos lá Não São quantos? Não sei se são três, são todos, né Ok Navegador escapou Tem experiência Morto Engenheiro Nossa, a chance é muito pouca, velho Escapou Escapou Primeiro artilheiro Muito pouca também, né A chance, né Nossa Morto, morto Ok É isso aí, gente É vida, tá Missões são assim Vamos pro recrutamento aqui agora Missões são assim Vamos lá Engenheiro, né Um cara mais rápido Cinco Quatro Aqui é três Vai ser esse daqui que vai subir rápido, né Preciso melhorar a parte de sobrevivência dele Tá Rádio Quatro Quatro Um pouquinho Esse daqui Vai lá Ok Artilheiro Quatro Três Um Vai ser você Agora O bombé Vai ser você Ok Terminação completa Pra treinamento aqui Vai pra equipe Equipar, galera, né Presete completo Avançado de engenheiro Tem essa possibilidade aqui Seiscentos e trinta Avançado Equipar de operador Ótimas possibilidades Básico e artilheiro Básico blindado Pra não morrer, né Básico e artilheiro Quatro Dois Eu tô vendo a sobrevivência aqui, viu Básico blindado Aqui, ó Tem a maior possibilidade De Avançado Boa Não tem muito dinheiro, não, viu Novamente Parei aqui pra espirrar Não tem muito dinheiro, não Então não pode fazer nada Treinamento Vem aqui Piloto Vou botar navegante Mas não vou fazer isso, não Primeiro socorro E aqui você Vai treinar partilheiro Vamos pras instruções Não sei como é que tá Minha nave A gente vai Uma caça, ok Ah, barco aliado Sendo amortizado por caça, ok Submarino, né No mar do norte Vamos pegar essa missão aí agora Novamente o verde Eu vou pegar o preto, tá Vou emitir Nossa, pegou Ora Que poxa Aquele mesmo procedimento, gente 5R 6R 7R Enquanto chegar perto da missão Eu já volto pra vocês Pra mostrar Vou até pegar logo aqui Pra gente ir com o pretão, né Não sei nem como é que tá Esse avião aqui Nem sei Ok, gente Já volto aí Ok, a chuva caindo aqui, ó Vamos esperar agora A gente ver até a música Mudar, né Estamos em baixa atitude Perdemos o avião Perdemos o avião Eu vi mais 3 ali agora 4, né É um 7 Não tem 7 pra concentrar O alvo tá ali, ó Certo, já pro nariz Rápido Vamos pegar esse cara aqui, ó Tem neblina, né A gente não tá vendo nada Eles passaram, né O avião, né Tão voltando E aí E aí, cadê A gente viu o alvo aqui Cadê o negócio Ali, ó Ali é pra tirar foto E o alvo tá ali, ó Vamos pro alvo primeiro 7 Prepara aí, pá Abre as portas aí Prepara a bomba Vamos disparar nesse cara Tirar essas fotos Ganhar dinheiro E voltar pra casa Tem mais outra ali Que a gente vai pegar, viu Atenção E disparo Vagabundo E ali tem as fotos Pra gente tirar, viu Jogo muito massa Muito massa Muito bom, gente Aconselho Aconselho você jogar Jogo bom Jogo bom A imersão é legal Muito legal Tira a foto agora Toda vez que a gente tá Com a nave boa É... Eles trazem uma missão Miserável pra acabar com a gente Tem três submarinos Cadê o terceiro? Ah, tá mais pra lá Depois a gente tirar a foto A gente vai pra lá E aí? Sete Saca a foto Atenção Vamos voltar pra lá Agora Tem uns caras aqui, né? Seis Cinco Olha lá Cadê? Ó Ali o outro Outro submarino Tá ali Seleciona a bomba Ela tá aberta as portas E tinha ponto cinquenta Toda vez que a gente tem ponto cinquenta Os caras Tata de destruir São uns fela Caça inimiga batida Ótimo 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 Boa Mais caça ali Tentar derrubar o máximo possível Vamos pra casa Cadê? 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 Mais ali, ó É, o disparo tá legal, vô Não sei se a gente conseguiu Acho que a gente conseguiu Ficar com ponto cinquenta Acho que foi, vô 6R 5R Vai lá 7, vai aqui pro centro Vai lá, não Fecha aqui Entra aqui e fecha a porta, velho Vai, 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 vai Fecha a porta Já vi, já vi Já sei que tá com defeito ali 2 Vai lá, velho Não sei nem como é que tá o nosso combustível Toda vez a gente se acaba o combustível E eles só vêm aqui, né Nas asas Vamos voltando pra casa Bem Vamos tirar o trem de pouso Vamos lá Alguns pouzos forçados, gente Foram tensos, viu Você não tem escolha, na verdade No pouso forçado, não Tá Olha aí 11 Tá perfeito Cadê? Cadê? Ali Dá a volta aí, né Vou clicar aqui pra ir mais rápido um pouquinho Ok, Londres adiante Duas missões Uma fraquinha Duas fraquinhas A gente Teve êxito em uma Nas duas, na verdade Mas perdemos avião Perdemos pessoal Mas a guerra é assim mesmo Guerra é pra Guerra Ok, voltamos aí Estamos ganhando dinheiro aí Espero que ganhe um dinheiro legal Olha lá 1.300 Mais nada Olha aí 2.200 Olha aí 7.000 Boa Fotos opcionais E o pessoal aqui De volta Claro, todo mundo de volta, né Ainda bem que a gente pega O pessoal que é o piloto Já tem já Uma moralzinha, né A gente vai perder tempo Alpar tudo de novo É preciso Se eu fosse perder tempo Alpar tudo de novo Complicado isso aí, viu Continuar aqui As coisas que se desbloquearam Perfeito Sai dessa parte Então, vou ficando por aqui Um abraço Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Obrigado por dar essa moral pra gente Fui Obrigado por assistir